Quando eu não consigo pensar eu acendo uma Quando o mundo cai eu sento e faço uma Quem não está tranquilo relaxa e faz a sua Ou dá uma pedra para quem sai Uma contra para quem sai Flower, power, vibe, niggas a rir à goa Dá-se a um bovinha então para ver se a cena é fofa Tô tonto e a confesso com nesse foco I'm feeling easy, feeling roco Peguei no telefone, simba de contente Estou sim, boa tarde, quero falar com o presidente É urgente, não desligue, não corra Legaliza essa porra Fruto da natureza Mente aberta girou ela, tocha acesa Lameza, numa chibala de olhos vermelhos Já de socorro chamam e os bombeiros Barra, mano, tu Ganhas do boca, pedem para censurar o que eu consumo Tires do Xanax e do Prasax não sei rumo Tão ficha cai a brada na descontra do Amundu E fly, brada, fly, reach for the sky Bring the answers for the question why so high So free, so hate, yeah Legaliza, legaliza, legaliza essa porra Quem não está tranquilo, relaxa e faz a sua Ou dá uma pedra para a King Size Uma contra para a King Size É de que te diga ou não? Seja bole, seja weed, seja erva, cannabis Seja o que eu sempre quis, o que te faz feliz É o que me põe na lua, ela vem da terra, é pura Legaliza e esta prata acabem com a venda na rua Quero fumar até cair, sem ter de fugir Sem ter os homens de preto a me dizer como agir Tenho que andar escondido para trabalhar na minha nuvem Ter que estar na esquina, nega, a ver se os homens não sustentam Já não sei o que fazer, bro, para fumar o meu porro Tenho que andar escondido como se fosse um criminoso Não tenho pistola, só tenho a weed no gozo Queima os neurônios, então já devo estar louco Mas vou puxar até que a cabeça não aguentar Este é o meu amor e eu tenho tanto para dar Legalizem esta weed para o mundo acalmar E agora vou sentar e fumo uma para relaxar Legalizem, legalizem esta porra Legalizem, legalizem esta porra Legalizem, legalizem esta porra É de gritar, está na casa Quando eu não consigo pensar, eu acendo uma Quando o mundo cai, eu sento e faço uma Quem nos dá tranquilo, relaxa e faz a sua Ou dá uma pedra para quem sai Uma contra para quem sai Legalizem, legalizem este Medicine Quem sai Legalizem, legalizem este 1 T rename